O que é que é que são? Viu uma cidade na história Que é que no Rio de Janeiro é igual Só um prazer em tropeão mundial E agora seu povo Perde o mundo de novo Talê, 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 recorre Acima que ele se padeu Talê, 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 recorre Acima que ele se padeu É dezembro de 81, quando se cresce na moda Desde a século do Rio de Janeiro, e compartilha com a história E o Rio de Janeiro é igual, só para ver que o Rio de Janeiro é mundial E agora o seu povo soube, é de um mundo que roubou Tá lê, tá lê, tá lê, meu irmão, nossa Mosopa episódio do Rio de Janeiro Tá lê, tá lê, tá lê, meu irmão, nossa Mosopa chegou Desde a século do Rio de Janeiro, quando se cresce na moda Desde a século do Rio de Janeiro, e vou ligar para uma história E o rio rodeou de igual, solta bem que o rodeou mundial E agora o seu povo, é de um mundo de ouro Dale, 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 perdô, na cima dele, perdô Dale, 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 perdô, na cima dele, perdô